Teve uma, desculpa te interromper, mas eu me lembro, eu trabalhava lá, Old TV, era uma emissora pela internet, sabe o que é Old TV? Eu cheguei a gravar alguma coisa lá. Old TV, era um canal pela internet, uma vez o Frota tava lá, e ele me reconheceu, porque eu fazia os clipes lá da página do Rafinha, ele me reconheceu. E veio me falar, Rafinha, porra, fiz pornô. Aí eu falei, na minha cabeça, tipo, o Frota foi o primeiro cara conhecido a fazer pornô. Eu não conseguia acreditar, falei, Frota, mas pornô como? Tipo, é pornô aquele que faz de conta, do sexy time do multishow, que fica ali, esse roçandinho, mas o pinto tá mole. Ele falou, não, porra, aqui, macetei mesmo. Aí eu falei, caralho, velho. E ali, como eu não acreditei, eu me lembro que ele contando. Porra, aí é o seguinte, me mandaram nove meninas, porra, e aí tomei meu negocinho, fiquei muito louco. E aí, depois que, porra, fui nas nove, veio uma extra, era um bônus, era uma americana. E eu, na minha cabeça, pensei, porra, Brasil contra Estados Unidos. E aí, daqui a pouco, ela pediu água e eu falei, ponto pro Brasil. Bem louco. Bem assim, né? Naturalmente. Bem louco, galera. Mas aí, como é que você caiu no negócio da pegadinha? Como que é? Eu comecei fazendo topa tudo com o dinheiro, fui tomando gosto, eles viram que eu era muito cara de pau, que tudo que me manda fazer eu faço. Então, pra caraca, é uma loucura. Eu também poderia falar, ai, eu sofro tanto, mentira, eu adoro. Então, eu me jogo e eles viram que funcionava. Que é uma mulher, uma gostosa, que consegue dar o texto, que consegue sair bem, que tem jogo de cintura, que tem um pouco dessa coisa do humor. Você vai viver subestimando todas as gostosas do Brasil, hein? É que é uma coisa, é porque assim, ó, eu vou te falar um negócio que é real. Como se as gostosas não conseguissem falar? Não, mas existe fase das gostosas. Como é que são as fases das gostosas? Você é gostosa, aí você faz vários programas onde você tá, que aparece, né, se é escada de algum humorista, enfim. Ai, chefinho, essas coisas. É, você é pouca coisa, mas a beleza e a gostosura, ela vai passando, ela vai passando. Eu já tive o frescor da idade, quando eu comecei, que eu tinha 20 anos, aquele fresco da beleza, e eu tô com 43. Continua legal, sim, mas cada um... Vivi, Vivi, você tá bem gostosa. Mas assim, mas você vai, entende? O tempo vai passando. Entendo, claro, óbvio, você não é mais uma menina de 25 anos, óbvio. Mas você não consegue mais ter essa força toda na TV sendo só gostosa, o tempo vai passando. Entendi. Você tem que ter outras coisas. Entendi, entendi. Então você tem que ter outras qualidades. Eu falo pras gostosas que estão começando, faz curso mesmo, isso não é zoeira, sabe? Pra você poder falar, fazer um texto, faz teatro. Vai vendo outras coisas, porque... Você é coach de gostosas. Isso! É verdade. Porque vai chegar um momento que você tem que ser gostosa, saber falar, saber dar um texto, segurar um texto, apresentar. Até pra dublagem eu entrei, fazendo podcast, eu fiz um leque de coisas, lógico, tudo centralizando no quê? Na beleza. Mas é uma beleza que faz outras coisas. Então assim, quando eles me chamam, eu preciso que seja uma gostosa. Eu preciso que seja uma gostosa que cara de pau, que vai conseguir dialogar com o cara. Não é todo mundo que consegue, entende? E você já era assim? Eu sempre fui muito cara de pau. Não, só o fato de você ter saído de juiz de fora, pra um empresário, esse negócio me pareceu uma roubada terrível quando você descreveu. Só você ter topado essa, significa que você tá disposta. Eu vi a Cris Paiva falando exatamente o que precisa pra ter essa virada de chave, dar gostosa pra outras coisas. Ela falou um negócio que é real. Você tem que se desprender dessa coisa de... Ai, eu tenho mulher. Ai, eu não quero ficar feia em cena. Ai, eu não quero falar que eu tô... Que eu sou frígida, como ela falou. Que eu sou seca. Sim. Que eu sou feia, que eu tenho gordura, que eu tenho celulite. As mulheres não... Eu me desprendi disso num certo momento e isso me ajudou muito. Eu comecei a aceitar... Eu sempre aceitei as brincadeiras. Mas eu aceitei mais ainda as brincadeiras. O teste, o exercício era eu ir num show de stand-up. E o cara sempre quando me achava lá na plateia falava... Vamos falar então de pornô. Então eu virava sempre o centro das piadas por pelo menos uns 20 minutos. Então ali era o meu exercício de ver como é que eu ia encarar aquilo. Todo mundo olhando pra minha cara, todo mundo rindo, apontané, não sei o que. Entendeu? Foi assim. Então eu tive essa virada de chave. De ser só a gostosa que fica aqui e não quer parecer feia. Não mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade e fragilidade. E aí que foi legal pra mim. Você... Sim. Legal pra caralho. Entendi. Tem que ter isso. Claro que eu entendo. Tem um lugar que é meio incômodo da mulher muito bonita. Que eu posso dizer assim, obviamente é muito melhor. Provavelmente o mundo te abre muito mais portas quando você é uma mulher bonita do que quando você não é uma mulher tão bonita. Infelizmente a gente já vive numa sociedade muito machista que as pessoas dão mais atenção. Não estou dizendo que é todo mundo, mas o mundo ainda está mais... Ele manda um mundo sorrir pra quem é bonito. Seja homem ou ser mulher. Sim, sim. Mas tem uma coisa de subestimar um pouco a inteligência às vezes. Você sente isso? Às vezes. Senti muito. Tem esse peso. Achar que você não consegue fazer por ser bonito? Eu fui adquirindo pesos na minha história. Então assim... Se eu dançava, eu não podia atuar. Porque eu era só dançarina. Então, pra atuar... Ah, mas ela dança. Parece que... Sabe? Eu fazia um curso de teatro. Então eu tinha que ser melhor que uma atriz. Porque se eu danço, eu tenho que ser... O meu texto, a hora que eu der, eu não posso ter um erro. Entendeu? Então assim... Aí vieram os filmes. Então a coisa foi se complicando pra mim. Porque eu fui parecendo só a beleza. Aquela coisa da sensualidade. Mas isso tinha um preço alto. Eu não posso errar. Todo mundo pode errar. Eu não posso. Sabe? Mas virou... Ficou bom até pra mim esse desafio. Desse peso. Tipo... Porque ela não vai conseguir. E se eu erro? Ah, mas também, né? Pessoa bonita. Porque ela fez filme. Porque ela... Entendeu? Chegou um momento que eu não podia nem tropeçar na rua. Mas também fez filme. Entendeu? Fica nesse nível. Eu sei que existe. Mas eu não comia essa corda. Porque senão, se você olhar pro lado, você tropeça realmente. Então assim... Na minha cabeça, eu encaixava assim. Minha história. É bonita. Fiz filme. Trabalho com a sensualidade. Com o imaginário. Mas eu consigo... Eu estudo aqui. Eu tenho que estudar o texto. Tenho que decorar. Eu tenho que falar bem. Eu tenho que... Sabe? Isso, em vez de me desabonar, vai me pontuar. É assim que eu via. Sempre via assim. E você... Sempre? Sempre. Ou você foi acordando pra isso? Não, eu sempre via assim. O que me acordou foi essa coisa de tipo, vou virar a chave. Eu tô nem aí. Vou falar merda. Vou mostrar quem eu sou. Porque às vezes vai ser uma coisa que a galera vai gostar. Tanto profissionalmente como na vida pessoal. E realmente. Quando eu virei essa chave, as coisas brilharam pra mim. Tem uma coisa... É, de querer muito, né? Da... Mulher ou do próprio homem. Até quando se torna um pouco mais conhecido. De querer manter uma certa pose. De querer, né? Que eu acho que acaba... Vai te travando mesmo, né? Vai. Chega uma hora que você não aguenta mais sustentar isso. E eu não tava aguentando mais. Sabe? Não dar a minha opinião. Não mostrar o que eu gosto, o que eu não gosto. Sabe? Isso começou a me travar. Porque... Às vezes eu gravava um programa de entrevistas. Quando não era ao vivo. Aí eu chegava em casa. Eu ia assistir no dia que... Ah, vai passar sábado. Eu sentava em casa. Eu tinha vergonha. Vergonha. De ficar engessada. Eu sabia que não era eu ali. Não tô falando. Não quero dizer que eu gosto. Eu tenho que ficar comprando uma ideia pra viver numa... Ficar em cima do muro. Será que quando vai acabar isso? E acabou. Tipo, eu consigo... Só eu. É essa aqui. Eu mudo de opinião. Minha opinião pode ser essa aqui agora. Amanhã pode ser outra. E assim... Mostrar mais vulnerabilidade. É isso. Porque é humano, né? Sou humana. Então, é isso. Como é que... Você fala da tua família que te apoia nesse... A tua família te apoiou em todos os... Em todas as partes desse processo? Teve alguma ruptura na coisa da gravação? Lá dos filmes e tal? Então, o filme... Eu sei que é uma pergunta que provavelmente todo mundo te faz. Mas eu fico um pouco curioso. Porque você não só foi uma pessoa que fez um filme. Não. Você teve uma carreira construída. O filme foi positivo pra você. Então, como é que a tua turma viu isso? Então, o filme... Eu tenho que confessar que eu assinei o contrato. E deixei pra contar pra eles. Depois eu tinha gravado o primeiro filme. Não tinha lançado. Mas eu já tinha gravado o primeiro. Mas é que o meu namorado... Ah, tudo bem. É, porque eu fiquei pensando... Como é que eu faço pra ter essa conversa, né? A gente espera passar o Jornal Nacional. E eu falo... Gente, vamos sentar aqui um pouquinho na sala. Né? Tá almoçando. Fala... Teu pai fala assim... Brasil tá fudido. Falando em tá fudido. Isso, pai. Será que eu peço um... Pai, passo sal? Fiz pornô, sabe? Não tem como você explicar isso. Mas teve uma explicação. Eu falei... Pai... Falei pra minha família, né? Num churrasco. Falei... Vocês viram? A Rita Cadillac fez. O Frota fez, né? Então... Vocês viram? Eles ganharam uma grana, né? É. Se ganhar uma grana, o que tem? Eu falei... Então, eles... Eu assinei com eles lá o contrato. Porque eles estavam muito interessados e tal. Ah. É muito dinheiro, né? Assim, mas... Eu vi que eles ficaram meio assim, sabe? Porque deu uma cortada no churrasco. Mas a carne do churrasco tava muito boa pra poder... Interromper. É isso, cara. Meu amor, faz o que você quiser. Até meu cachorro ficou assim, ó. Sabe? Pra mim... Eu falei... Caramba, e agora, né? Mas... É lógico. É óbvio. Que eu vou dizer uma coisa. Eu não cresci... Eu não tava... Eu não era pequena e disse... Nossa, eu quero fazer porno. Eu queria ser aeromoça. É lógico que pra um pai e pra uma mãe... Não quer isso pra uma filha. É sério. É... Isso é muito sério. Dentro da minha família, pelo menos. Não quer isso. Não é na tua família, pelo menos. Vamos deixar de ser hipócrita. É porque tem... É porque eu sei que... Alguém pode falar... Ah, mas na minha família... Assim... Né? Tua mãe não te teve pensando... Essa menina um dia vai brilhar na rola de um cara aleatório. Não, não, não. Não. Não é. Não, exato. Você pensa... Olha, se acontecer, aconteceu. Mas você não precisa... Tipo, olha... Criei minha filha pra isso. Vai lá. Você entende? Então, o que aconteceu? Eu... Eu... A preocupação deles, depois... Era que eu sofresse algum tipo de retaliação. Tivesse a casa apedrejada. Que... O que eu... Eles sabiam que eu gostava de TV e que isso... As portas se fechassem. Que isso fosse uma coisa imediatista. Que é, realmente, você pega o dinheiro. Depois eu achei, assim... É... Não tô reclamando, tá? Mas... Você pega o dinheiro... Depois você esquece. Isso fica eternizado. Claro. Então, o dinheiro fica pouco. Perto do que fica. Né? Então... Do que você ganhou. Então, assim... Mas eu não tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, eles se sentiram... Mais empares. Mais aliviados. Isso. Mais aliviados. Entende? E você também, né? Eu também. Porque, com certeza, era... Realmente, você me fala... Tinha uma preocupação. É, porque eu não sei viver um lado... Tipo assim... Isso ia me matar. Não consigo ir numa feira. Eu gosto de ir na feira. Eu gosto de ir na padaria. Eu gosto de ir no mercado. Eu gosto de ter uma vida normal. Apesar de todo esse histórico. Mas, Vivi... Posso te falar uma coisa? Vou te falar uma coisa. Que eu não sou nenhum terapeuta. Nenhum psicoterapeuta. Nem nada disso. Mas eu vou te dizer que eu tenho certeza... Que o teu approach nessa história toda... Ajudou muito a você não ficar estigmatizada. Você falar abertamente... Não criar um monstro ao redor disso. Se perguntam, você fala. Se pedem sugestão, você diz. Se pedem conselho, você tá ali. Então, assim... Eu acho que isso é fora. Quando você sente que isso, pessoalmente, te afundou, te castigou, te machucou... Aí, eu acho que essa ferida, ela não cura nunca. É. Acho que se você não considera isso como machucado e sentir... Pô, fiz. Quer saber? Tava precisando de dinheiro. Fiz mesmo. Vida que segue. Aí, eu acho que, de repente, não pesa. Você acabou... É, você falou... É uma coisa que realmente eu penso. Já parei pra pensar, assim... Por que que as coisas fluem de uma maneira ok, né? O meu medo de ir na padaria e alguém chegar aí... É o meu jeito de me comportar. Então, é mais daqui pra lá, pra galera, do que de lá pra cá. A reação. Quem faz eu fazer... Quem faz eu... Eu... A galera tomar uma decisão X ou Y, sou eu. Então, assim... Como eu levo isso sem... Não é nem forçado. Realmente, eu levo isso naturalmente. Então, as coisas vão fluindo, né? É lógico que tem hora que é estranha. Às vezes, você tá num churrasco com uma galera. Uma pessoa fala, toca... É... É... Eu fico... Não é que eu fico constrangida que eu tô... Ai, não quero que ninguém... Não é. É porque... Às vezes, a pessoa se sente tão à vontade de me ver e eu tô ali ok, rock'n'roll... Que ela... E aí? Que ele, cara... O que de bengala é daquele jeito mesmo? Que eu nunca vi de perto o que de bengala. Nunca... Contracenei com ele. Mas eu sei que vende, né? As... As rola de borracha. É aquele tamanho. Me falaram que é o tamanho dele mesmo. Então, acaba virando... Se o filme teu fosse com o que de bengala, já não seria... Tinha... Tinha até a proposta. Mas eu falei... Uma parte desse cachê eu vou usar pra me reconstituir, né? Porque a pessoa... Fazer. Você diz, calma, né? Não dá. Vou sair de lá, vou me costurar, refazer. Não dá. Não quero. Muito legal. Deixa ele vir. Mas você conversou com ele pra fazer? Não. A gente tava... Nós estávamos no Domingo Legal com o Gugu. E tinha aquela coisa do time masculino e feminino, certo? Eu estava apresentando a minha revista. Eu era capa da sex. Então, eu tava lá. E ele, a capa do filme dele. E o mais surpreendente, isso era 4 horas da tarde. Então, a gente tá aqui... Capa do filme. É louco isso, né? Hoje não pode, né? Jamais. Eu falava aqui, galera. 4 horas da tarde de domingo. 4 horas da tarde, falando de pornô, eu da capa da sex, o Gugu abrindo. Era aquela loucura. Ele pegou a minha revista. Eu nunca parei pra pensar, como isso? Pô, a gente fazia banheira. E não tinha nada... Aparecia o peito, as coisas. Saia os caras de pau duro de dentro da banheira. E ria. E todo mundo tendo palma. E ótimo. E nada acontecia. Você viu quando foi tentar voltar a banheira. Nossa. Permuda até o joelho. Não podia encostar em ninguém. Toga de formatura. É muito louco. Mas aí, quando você foi capa da sex, por quê? Você fazia nessa época o quê? Porque eu já tava dançando no Domingo Legal. Eu já trabalhava no SBT. Já tinha feito N coisas na televisão. Mas eu já tava no SBT fazendo vários trabalhinhos. Assim que já tava parecendo... Já tinha mostrado bastante o meu rosto. Então, eles me chamaram. Inclusive, eu fiz a divulgação do meu primeiro filme no Gugu, às 4 horas da tarde. Tá? Eu ficava do meu filme. Que maravilhoso. Você fez mesmo, né? E não teve nenhum... Sabe? É estranho, né? Mas eu vivi num mundo paralelo, assim. Na verdade, assim, claro. Eu não sei. Eu acho bom. Se você quer saber. Eu acho bom. Porque não tem... É sexo. É normal. É porque hoje a gente não pode, né? Muita coisa na TV tem que... É que é o de domingo no Gugu Liberato. A criança, o vovô... Eu entendo os caras ficarem meio horrorizados hoje em dia. É. Mas, infelizmente. Mas rolou. É. Foi lá a divulgação. E aquilo explodiu, né? Porque ficou muito, assim... Foi um divisor de águas. Pra você, era um problema, por exemplo, sair pelada? Não, nunca foi. Eu queria falar, assim, eu sei. Tem gente que fala assim. Faz uma linha, Vivi, pelo menos. Não precisa fazer linha. Minha mãe fala. Faz um tipo, cara. Fala que você tinha um pouquinho de vergonha. Olha, Vivi, eu acho que o barato... O barato de você é você falar essas coisas com naturalidade. Porque a quantidade de gente traumatizada pela indústria... Não. E uma dor que eu nunca sei se é verdade ou não é. É, assim, ó. Eu vou te falar que eu... Eu não vou citar nomes, né? Mas eu conheço muitas pessoas dessa minha época que capa pra caramba, fizeram muita coisa e que tem muito trauma. Toma um remédio controlado e tudo. Aí, às vezes, eu fico pensando, será que ela que é a certa? E eu sou errada. Isso é muito... E não ligar, será que eu tô louca? Eu acho que não. Será que eu devo me preocupar? Foram opções que você fez de forma voluntária, gente. Ninguém te obrigou a fazer nada. E eu lembro que pra fazer... Ou te obrigou. Não, né? Não. Pra fazer revista, sempre tinha uma bancada, assim, com várias roupas. Eles enganavam sempre. Então, eu chegava... Você veste isso aqui pra gente? Então, era lingerie em cima de um negócio, mas não sei o quê. Era... Você senta ali no sofá, você faz a primeira pose. Era só a primeira. Aí, vinha alguém, já tirava. Quando você viu, você tava pelado. E quando eu via, eu tava andando no set, entendeu? Eu já esquecia. Eu tava tomando um café. Eu discutia. Eu escoçava a bunda, entendeu? Eu esquecia que eu tava pelada. Como é que é trabalhar com frota, Vivi? Como é que... Muito legal. Porque todo mundo pensa assim. Eu também achava. Eu me dou bem com ele. Tô te perguntando pra você. Trabalhar, eu nunca trabalhei. Assim... Pessoalmente, eu me dou bem com ele. É... É... Trabalhar é diferente, lógico. Exigente. Com tudo. Eu lembro até de um episódio que... Eu gravava o programa e às vezes eu ia pra Juiz de Fora e assistia o programa no sábado. E eu vi que eu tava bem fora do peso. Falei, caraca. Tem umas dobras ali. Eu fiquei olhando e senti. Falei, cara, frota... Ele vai me ligar e vai falar algum... Mas não deu. Dez minutos que acabou o programa. Ele falou... Ô, Vivi, tu tá gordinha, cara. E aí eu tive que... Ele falou assim, eu vou te dar uns 15 dias pra você emagrecer. E você vai voltar aqui pra gente te ver. E aí a gente vai ver se você volta a trabalhar com a gente ou não. Não. Porque imagina, ele trabalhava... Já era aquela coisa de... Malhação. Saúde, malhação. E eu entendi, assim... Eu tava aqui, nervosa. Eu só comia sanduíche. Eu fazia a coisa mais rápida que tinha. Era misto quente o dia inteiro. Nunca precisou se preocupar com isso na vida. Eu odiava ter que ir pra academia. Eu não queria. Eu não ia. Que era o único momento que podia... Que eu ia com ele. Fui umas duas vezes. Era 5 horas da manhã. Eu não ia. Malhação. Eu ficava com ódio daquilo. E aí eu realmente... Aí eu dei um gás. Voltei. E ele... Caramba, tu emagreceu mesmo. Você tá afim mesmo, né? Dessa parada. Eu é. E aí a gente... Eu continuei mais o tempo que o programa durou na Record. E foi assim. Foi de um... Mas assim, sempre gente boa. Ele tem aquela coisa, né? Vendia muito naquela época. Aquela coisa marrenta, bad boy. Já fazia os... Ele já fazia os... Tinha muita confusão. O filme pornô já tinha, né? Não, o filme pornô era depois. Bem depois. Mas assim, me adaptei super. Eu morria de medo, mas eu sabia que ele tinha um coraçãozão. Mas você conversou com ele pra fazer? Não, a gente tava no... Nós estávamos no Domingo Legal, com o Gugu. E tinha aquela coisa do time masculino e feminino, certo? Eu estava apresentando a minha revista. Eu era a capa da Sex, então eu tava lá. E ele, a capa do filme dele. E aí o Frota falou assim, quando acabou o programa, ele falou assim... Me dá sua revista, que eu vou levar pra uma pessoa. Mas eu nem perguntei pra quem. Pra mim era um amigo dele, sei lá. Segunda-feira me liga. Ah, o produtor da Brasileirinhas. Mas isso você acha que essa experiência de fazer as coisas peladas foi... Se você não tivesse tido essa experiência, você nunca teria conseguido fazer pornô. Ou não? Não, é muito diferente. É muito, muito. Nossa, é muito diferente. Tem nada a ver uma coisa de falar. Nada a ver uma coisa de falar. Mas antes de você falar disso, me fala lá. Quatro horas da tarde, lá, fazendo menino contra as meninas. Ponto para os meninos. E aí? Eu estava quebrada. Já estava vendo que estava uma dificuldade imensa de estar em São Paulo. Porque assim, não dava pra eu ficar morando muito longe. Eu tinha que morar um pouco central, pra estar perto das coisas. Mesmo capa da sexe? Mesmo, não dava. O dinheiro faz assim, não era tanto. Tinha muita mentira envolvida. Então, o que aconteceu? Eu já fiquei balançada. Porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Por quê? Ah, eu queria o dinheiro, mas eu não queria. Porque eu sabia que era uma grande exposição. Eu tinha essa verdade, né? E aí, eles me ofereceram um valor. Eu desliguei. Eu estava com o meu namorado da época, que fez o filme até. Falei com ele assim, ó. Eles me ofereceram tanto, eu vou falar o dobro. Ele falou, não, eu falo o triplo. Aí, eu falei, é mesmo. Porque eu não queria que aceitasse. Sabe quando você quer que aceite, mas não quer? Falei, eu vou falar. E aí, eles aceitaram. Essa conversa toda... O triplo, o triplo. O triplo. Então, essa conversa toda durou uns 15 dias, sabe? A gente faz isso, não sei o quê. E a tua preocupação era o quê? Família, lógico, né? Porque é uma coisa imediatista. A gente vai falar disso, mas pega o dinheiro e tal. Mas o pós, né? Disso tudo. O que eu poderia perder, o que eu mais gostava era a televisão, de estar na TV. Entendeu? Eu podia acabar com essa magia, essa coisa lúdica da minha imagem e tal. E o meu relacionamento. Porque o contrato era pra mim. Não era pra ele. E no dia que foi assinar, inclusive... E você é apaixonada. Apaixonada. Eu estava há oito anos com a pessoa. Então, assim, eu pensei... Você tem que colocar um ator? Por que não colocar ele, que já tem intimidade comigo? As pessoas não vão assistir o meu vídeo por causa do ator. Não. Então, bota esse cara aqui. É, né? E aí ele falou, é verdade. Você tem razão, dono da Brasileirinhas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Só que assim, eu vou deixar uma cláusula. Se ele não conseguir, não der conta, vai entrar um ator escolhido por nós. E a pressão, Matheus? Se eu não conseguir, alguém vai comer minha mina. Nossa, senhora. Nossa, a gente já saiu dali assim, cara. Essa ereção aí valeu milhões. Eu já pensei, caraca, e agora? Aí a gente começou a seguir várias dicas. Fiquem sem se ver durante 15 dias. Não façam nada por 15 dias. É uma boa dica. É, mas... Não é não, tá? Não? Não, porque na primeira cena é um negócio... E aí não pode, tem que ficar demorando, né? E aí, e agora? Agora vocês vão... A gente vai dar licença pra vocês. Vocês vão dar um tempo, conversar. A hora que vocês estiverem começando no pique, vocês chamam a gente, que é bem desse jeito. Sabe? Pegou o carro de corrida. Vem, 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 vem. E aí vem. Porque para muito. É insuportável gravar isso. Mesmo com ele, tá? Mesmo com o namorado. Cansativo, porque... Mas calma aí. Antes de você encontrar detalhes, a primeira vez que você gravou. Você lembra de você? Lembro. Tipo, ó, eu entrei aqui, o clima, o que que vai ser... É, então, eu exigi zero pessoas, porque o cara que dirigi era o cara que filmava. Eu falei, então, é dois em um, é um. É. Ah, o cara que fica enxugando o seu suor. Não quero. Eu mesmo passo um lençol, deixa comigo. Então, assim, vamos minimizar, pelo amor de Deus, que o negócio, o bagulho é foda, né? É louco os negócios. Então, tá. Então, ficaram... Ficou esse cara, que é o diretor, que já ficava na luz e tal. E uma outra pessoa, porque realmente precisava de alguém pra ficar... Às vezes eu tava numa situação meio estranha, pra arrumar ali. Então, beleza. No total, quatro pessoas em cena. Eu, né? O meu namorado na época, esse cara e o diretor. Tá. Aí, beleza, né? Aí, o que que você gosta de beber? Aí eu pedi um uísque, um energético, aquelas coisas. Eu lembro que eu pedia toda vez no set o uísque energético e um chocolate, que eu não vou falar a marca. Tá. A gente ia pra dar um afago na alma. Só que, tipo assim, ali conversando, né? Você dá uma... Você fica meio eufórico, né? Gravando. É isso. E barulho de sexo é muito esquisito, né? Você tem vontade de rir, né? Pra estar andando na lama. É meio constrangedor, né? Eu acho que você não para pra pensar nessas coisas antes de ter alguém junto, olhando. É. E a pessoa tá, tipo assim... Aqui, igual você tá aqui. E eu aqui, assim, fazendo assim. Só que eu com vontade de rir, entendeu? Porque eu ficava com vontade de rir. Não dá vontade de chorar. É um constrangedor, mas dá nervoso. Eu com vontade de rir. E o teu namorado que não... Foi? E aí, ele conseguiu. No final, a gente... Nós assinamos um contrato de quatro filmes. Não precisou substituir? Não precisou. Porque eu fiquei assim, né? Porque eu já tava já... Falei, eles vão pegar aquele ator mais exagerado. Se é que você me entende? Já pra compensar. Falei, não, pelo amor de Deus. Tem que dar tudo certo. E deu. E deu porque vendeu... No primeiro, vendeu muito. E vendeu por conta disso. Porque realmente era um casal. E a gente, apesar de... Assim, eu sempre odiei filme pornô, tá? Mas esse filme foi vendido... Por que você odiava filme pornô? Ah, eu acho muito... Sem antes de fazer... Acho muito forçado. Aquelas posições não são... Ninguém faz aquilo, né? Não. Não. É muito... Sabe? Muita coisa. Isso sim, isso sim. Algumas coisinhas, ok. Mas... É que o pornô, hoje em dia, já tem umas coisas mais tranquilas também. Então. E aí, a mulherada adorava. Porque mulher é mais visual. Saber que era casal. Então, era um filme mais... Real, assim. Então, por isso... E você é linda. Assim, com aquela pegada... Praia, loira. É. Toda... Tinha todo um... Tinha todo um... Eu vendi isso. Então, eles não quiseram mexer no... Nesse ingrediente que era o casal de verdade contracenando. Eu fiz o topo a tudo pro dinheiro, né? Então, você é tão antiga, tá? Lá no SBT. Então, eu fiz o topo a tudo pro dinheiro e fazendo as câmeras escondidas. Então, que tomaram uma proporção gigantesca agora. Não é armado esse negócio, hein? Não. Se o Silvio notar que... Primeiro é o seguinte... Você tá falando a verdade? Tô. Você jura pela sua família? Juro. Nossa! Agora foi longe. Agora acredito. Coloca aquela maquininha aqui. Na maquininha. O detector de mentira. Traz aquele cara. Como é o nome dele? Essa história? Como é que ele fica vendo que você está mentindo? Não é o... Metaforando. É. Não, então é... Eu controlo minha pupila. Não é. Não é armado, então? O que acontece? A casa do João Kleber lá era muito armada. Eu nunca fiz a do João Kleber. Mas essas... As câmeras escondidas, assim, tomaram... A coisa cresceu muito. Tanto que... Eu fiz as sensuais. Eu fiz todas. Até que chegou um momento de... Como assim sensuais? As sensuais é sempre, tipo... Tem um casal, eu vou estigar o cara pra menina bater no cara e bater em mim. Sabe essas pegadinhas nesse sentido, assim? Pra ter esse tipo de reação. Vivi, essa tem que ser armada, Vivi. Não tem como, não. Eu já quase também um tiro na cara. A gravação acabou. O cara demorou a se acalmar. Veio toda a produção... Se acalmar por quê? De tesão ou de raiva? De ódio. Ele queria me trucidar. Quase fora todo mundo da delegacia. Ficou quase... Ficou uma merda bem grande. Jura? É. Ainda mais que eu já... Descobriu medo? Fiquei porque uma semana antes... Sabe aquela pegadinha que fala... Não olha aqui? Aí quando a pessoa olhava, vinha uma torta. Vinha uma torta, sim, sim. Acho que foi uma câmera escondida, uma pegadinha da Austrália. E o cara sacou a arma e atirou na cabeça do cara. Tem vídeo no YouTube. Tô rindo agora porque eu achei que isso fosse acontecer no dia que o cara levantou a blusa e ele tava armado. Caralho! É. E aí... E ele foi pra delegacia, tudo? Não, quase a gente... Nós ficamos uma hora ali conversando com ele e ele acalmou. Se acalmou. Mas o que era a pegadinha? O que você fazia? Eu entrava... Eu esperava entrar uma pessoa na loja. A menina da loja, a vendedora, ela tava dentro da situação. Tinha um segurança com aquele negócio, detector de... Daquele... Daquele... Como é o nome daquilo? Uma etiqueta aqui. E aí... É... Eu entrava na loja, ficava olhando umas coisas com a pessoa aqui e aí eu saía. Quando eu saía, o segurança... Epa, peraí, tá pitando aqui. Aí eu... Não, mas eu não roubei nada. Ele... Levanta a saia. Aí tinha um monte de plangerí pendurado. Eu já entrava com isso pendurado. Tá. Ele tá vendo? Você tá roubando. Aí eu olhava pra pessoa e falava... É ela que mandou eu roubar. Aí a pessoa... Que isso? Nem te conheço. Não, a gente lá fora combinou que você ia entrar primeiro e depois eu ia entrar. Nessa entrou esse cara. E aí, quando começou essa discussão, eu falei... A gente é amante. Ele falou... Tá louca? Eu sou casado. Ah, agora tá falando isso na frente de vocês. A gente combinou tudo lá fora. Eu sou sua amante. Você falou pra roubar essas calcinhas porque você queria me ver vestida com elas. Você tem fetiche em me ver roubando. Esse cara... Você tá louca? Eu sou policial. Policial civil. Só continuei. Eu achei que era zoeira. Quando ele levantou e tava armado... Eu ainda pensei assim... Às vezes é uma câmera escondida pra mim. Às vezes eles tão fazendo comigo. Vou continuar alimentando isso. Às vezes é pra mim. Porque eu já participei de pegadinha que o negócio se inverteu. E era uma brincadeira. Ah, Vivi. É brincadeira com você. Telegrama legal. Isso. Tipo esses telegramas legais. Só que não foi. E ele foi ficando muito vermelho. Suando. Tremendo. Nervoso mesmo. E a produção não interrompeu esse negócio? Não. Demorou um pouquinho. Aí eles vieram. E aí isso desenrolou. Pra desenrolar e tal. Né? Uma hora. E o cara, lógico, não assinou a veiculação de imagem. Ele ficou puto. Ele queria ir pra delegacia. Nem assinou. Ou seja, você quase morreu pra nada. Nem rolou. Ficou tão legal. Porque eu fiquei com uma cara de merda. Eu fiquei transparente. Eu fiquei com muito medo. Sério. Apavorada. É.